Fala pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui para essa série de vídeos que tem o tema Por que você ainda não conseguiu ser consistente e lucrativo no mercado de gaúchos? Então no vídeo anterior a gente falou aqui sobre a gestão de banco E nesse vídeo de hoje o próximo tema é obsessão em apostar Mas o que seria isso? Pode ser aqui uma preocupação exagerada em fazer algo Pode ser aqui também um apego excessivo Mas eu creio que o mais tem a ver com a gente nesse caso aqui É a necessidade intensa de fazer algo insensato Então tem muito a ver com esse tema que a gente vai estar falando aqui hoje Então o que seria isso? Essa obsessão seria realmente uma ação compulsiva É aquela pessoa que já se tornou praticamente um viciado em apostar Então como todos vocês sabem Eu ministro quase que diariamente as consultorias Que são voltadas para ajudar tanto iniciantes quanto aqueles também que ainda não tem consistência nesse mercado E não foram um e também dois Mas foram vários com as mesmas dificuldades O vício, a ganância e o não aceitar a derrota Isso é muito certo Por isso que eu coloquei aqui a imagem do Sr. Burns Lembram dele? Lá do desenho dos Simpsons O Sr. Burns O que ele representa aqui? Ele representa muito bem esse nosso tema aqui A obsessão Então o primeiro tópico que eu coloquei aqui é a ganância O investidor versus o apostador Será que são pessoas diferentes? Sim, são pessoas diferentes Por isso está aqui o Sr. Burns O que ele representa para a gente aqui? A gente sabe lá no desenho que ele era o empresário O homem mais rico da cidade Springfield Porém, a custa do que? A custa da sua ganância Do seu egoísmo Da sua avareza Arrogância E seu desprezo pelos outros Lembra? Ou seja, ele venderia até mesmo a sua alma para ficar rico Tamanha a sua ambição pelo dinheiro Então olha até que ponto chega o ser humano Que é dominado pelo dinheiro Com certeza Você aí na sua cidade Você deve conhecer pessoas assim, não é mesmo? Que não vivem uma vida normal Elas vivem em função do dinheiro Elas não tem momentos com Deus Com a família Amigos Lazer Diversão Então, trazendo aqui para o mercado financeiro Quem seriam essas pessoas? Os gananciosos Seriam aqueles 97% Das pessoas que ainda não entenderam isso Não entenderam essa diferença Entre investidor e apostador Elas são apenas apostadoras Elas não entenderam como se comportar nesse mercado Elas não adquiriram ainda Esse perfil de investidor Continuando sendo aqui amadores Por exemplo Muitos que me procuraram para as consultorias Começavam a fazer as corridas às 7 da manhã E iam até às 6 da tarde E só paravam para almoçar Olha só, hein? Viciados, né? Isso aqui, pessoal, é um trabalho E quem gosta de ficar trabalhando todo esse tempo? E ainda por cima todos os dias da semana? Ou seja, domingo a domingo, tá? Tá certo isso? Não, está errado Estamos lidando com o mercado financeiro, tá? E ele pune os viciados Por isso, em qual que você se enquadra aqui atualmente? Você tem sido um apostador Ou já começou a entender como funciona Está partindo para esse lado aqui, ó Investidor Deixando a ganância de lado Tá bom, Sr. Barnes? E o que que leva a ganância? A ganância, pessoal Ela leva a esse segundo tópico aqui, ó Ao efeito que eu chamo de gangorra, tá? Por isso que eu coloquei essa imagem aqui É o tal do ganha e perde danado, tá? Então, quantos e quantos que eu conversei, né? Nessas aulas Que ganhavam muito de manhã E entregavam todo esse lucro E ainda parte da sua banca no fim da tarde Ou seja, perdiam o dinheiro Ah, é, perdiam o dia inteiro, né? E ainda perdiam o dinheiro, tá? O lucro e até mesmo a banca, né? Então, você não consegue sair do lugar Você fica nesse perde e ganha Desenfreado, tá? O que passa na sua mente é o seguinte, ó Olha eu lendo a sua mente Porque eu também já passei por isso, tá? Ah, hoje o dia tá ótimo Eu vou continuar no mercado E vou lucrar sem parar Tá um dia excelente Aí, de repente Chega o hedge, né? Aí o cidadão não aceita E o que que acontece? Começa esse efeito gangorra, tá? Até ele perder tudo E alguns vão até ao máximo, né? Que infelizmente Chegam a quebrar a sua banca, tá? Então, será que você se encaixa Até o momento Em algum perfil Que eu estou relatando aqui, tá? Então, abra os seus olhos Enxergue o que eu estou te mostrando aqui Isso é muito sério, pessoal, tá? Estou revelando aqui Aonde que você ainda está errando Se você está fazendo essas coisas É hora de parar, tá? Para de agir assim Enfim Então A ganância E o efeito gangorra Ele nos leva Ao terceiro tópico aqui, ó A frustração Olha só Que situação desse rapaz aqui, tá? Será que você já passou por isso? Eu já passei, tá? Então No fim do dia Ou no fim do mês Você se encontra Nessa tremenda E desgastante Frustração Aí você diz Ah não Esse mercado é ilusão É tudo mentira Ele não é pra mim Me venderam um sonho Que é praticamente impossível De se realizar, tá? Aí a decepção Faz o que? Ela toma conta do seu ser E você abandona E desiste desse negócio Porque simplesmente Você não consegue Se adaptar A realidade Do sistema, tá? Por isso eu coloquei aqui, ó Frustração é o que? É ilusão Ou é realidade, né? Que caminho você tem tomado aqui? Será que você Tá se encontrando Nesse caminho Da ilusão? Você falou Ah, isso não é pra mim Esse mercado não é pra mim Ou você está partindo Pra esse Seguinte aqui Para a realidade do sistema Ou seja Você não está conseguindo Seguir regras Como uma gestão de banca Que eu falei no vídeo anterior, tá? Como controlar a ganância, né? Desse primeiro tópico, tá? A ansiedade de fazer uma corrida Após a outra E saber a hora de parar E respeitar o mercado, né? Ou seja, sair desse efeito Gangua, tá? Então, aonde que você se encontra aqui? Você está na ilusão? Ou você está partindo? Ou já está na realidade? Tá? Então, pessoal A verdade é uma só Ou você muda A sua mentalidade E o seu comportamento Diante da tela do PC, tá? Ou realmente O mercado financeiro Não é pra você, tá? Existe uma frase Muito inteligente Que diz o seguinte, ó Que o mercado financeiro Está aí para todos, tá? Mas nem todos São para o mercado financeiro Então, reflita muito sobre isso, tá? Tudo que a gente conversou aqui Se precisar, volte esse vídeo E assista novamente, tá bom? Espero que eu possa estar ajudando Você a amadurecer nesse mercado Para que um dia você alcance realmente Os seus objetivos E tenha muito sucesso, tá? Esse é o desejo do fundo do meu coração Para todos vocês, ok? Então, até o próximo vídeo, galera Um forte abraço a todos E fiquem com Deus Valeu, pessoal!